7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Você nunca vai ter essa estona sacada! Oh, essa nova loucura! Variáveis são as informações que são analisadas em sua pesquisa, que varia para cada indivíduo, ou em cada grupo, ou em cada observação, e por isso são chamadas assim. Saber identificar e diferenciar os tipos de variáveis é muito importante, desde o planejamento da pesquisa, a montagem de banco de dados, a análise dos resultados e até na discussão e apresentação final do trabalho. A principal forma de se classificar uma variável é se ela é quantitativa ou qualitativa. Então vamos para a vinheta! Então, antes de iniciar o vídeo, peço para vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, deixe seu like e compartilhe a seus amigos. Então vamos ao vídeo! As variáveis quantitativas são aquelas que possuem valores numéricos e podem ser discretas ou contínuas. As quantitativas discretas são aquelas que só podem assumir valores inteiros, ou seja, não existe valor decimal, com vírgula ou fracionado. Um exemplo disso é a quantidade de filhos de um casal. As quantitativas contínuas podem assumir qualquer valor real, como por exemplo, o peso, a altura, a temperatura. Perceba que discretas geralmente são os resultados com uma contagem e não tem uma unidade de medida, enquanto que as contínuas em geral têm uma unidade de medida ou até mais de uma, que pode ser convertida. Uma temperatura pode se apresentar em graus Celsius, Kelvin ou graus Fahrenheit. A massa pode aparecer em gramas, miligramas ou quilogramas. Agora, as variáveis qualitativas, essas variáveis são expressas por categorias, podem ser ordinais ou nominais. As qualitativas ordinais são aquelas em que existem uma ordem entre as categorias, como por exemplo, o grau de escolaridade. As qualitativas nominais não têm ordem em sua categoria, como por exemplo, o sexo ou tipagem sanguínea. As variáveis qualitativas também podem ser classificadas de outra forma, como dicotômicas ou categóricas. As dicotômicas são as que apresentam apenas duas categorias. Geralmente, são a variação de sim ou não. Há uma pergunta. Enquanto que as categóricas são aquelas que apresentam mais de duas categorias, como essa que aparece no seu vídeo. Até aqui foi bem fácil esse assunto. Não tem muita complicação, mas agora eu vou falar de algumas situações em que podem gerar alguma confusão. Algumas variáveis podem mudar a classificação independente como você esteja trabalhando com elas. Idade, por exemplo, se você colocar no questionário a opção faixa etária, como crianças, adolescentes, adulto, idoso, você vai ter uma variável qualitativa ordinária, pois cada pessoa vai estar pertencendo à categoria. Porém, se pedirem para escrever quantos anos tem, então a variável será quantitativa discreta, pois não vai estar trabalhando com o valor entre um ano e outro. Ou ainda, se pedir para escrever a sua data de nascimento, então é possível tratar como uma variável quantitativa discreta em relação aos anos. Não é muito comum trabalhar com idade, sendo uma variável contínua, pois em adultos esse valor após a vírgula não faz muita diferença. Mas perceba que tudo depende de como você coleta e trabalha a variável. O mais interessante seria pedir a data de nascimento, pois assim você pode trabalhar da forma que você achar melhor, durante a análise. Outra questão que pode gerar confusão é quando a categoria de uma variável qualitativa são nomeadas com números, como por exemplo, se estaria com alguma doença ou não na escala visual analógica de dor. Nesse exemplo, apesar de se pedir para que o paciente classifique sua dor entre 0 a 10, essa variável não é quantitativa, pois a dor é um fenômeno emocional e sensorial subjetivo. Cada um sente a dor de uma forma diferente. Este número aqui não é uma contagem ou uma medida, mas sim uma categoria que engloba diferentes percepções subjetivas de intensidade. E aí, gostaram? Então já sabe, né? Nos acompanhe, se inscreva para não perder nenhum vídeo, ative o sininho de notificações e se gostou, deixe seu joinha. É claro, dê uma chance para os seus amigos aprenderem também, compartilhando esse vídeo. Futuramente, teremos mais vídeos como esse. Eu sou o Professor Ariemar e obrigado por acompanhar o canal. Fique com Deus, até a próxima. Tchau! Tchau!